Salve, amigos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal. A gente tem que fazer mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! O intrigante Burger and Fight. Caraca, eu tava falando integrante, mano, é intrigante. Lá do canal do Renatoso, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as variações. E, bom, parece que é um jogo de terror. Não conheço esse jogo, tá ligado? O canal eu conheço, mas o jogo eu não conheço. Então, só bora acompanhar, quem sabe um dia, se for interessante a gente jogar isso daí também, né? Acompanha aí na Twitch. Inclusive, eu tô com o pessoal aqui na Twitch agora. Link na descrição pra você quiser me seguir lá também, tá bom? Mas bora acompanhar aí pra ver como é que é esse joguinho, beleza? Pra saber se é legalzinho, tá bom? Com certeza! Então, abençoa o seu like bem esperto pra ajudar o negócio, se inscreva no canal, ativa o sininho. E se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos! Ah, delícia! Ei, teza poderosa, a Black Sharks tá aqui. Pra vocês beijarem à vontade, continuem sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, bá! Opa, opa, tudo belezura? Aqui quem fala é o Renabo e... Pois é, mais um vídeo simples. Eu deixei um aviso na comunidade que eu estou meio mal esses últimos dias. E por isso, um vídeo mais curto essa semana, do estilo Swallow the Sea. Eu queria aproveitar pra agradecer todo mundo pelos comentários positivos daquele post. Vocês são incríveis! E bom, vocês votaram, e aqui destrago. Hoje falaremos de um jogo que me surpreendeu bastante. O chamado Burger and Frites. Ou, traduzido para o BR... Frites. Burgão e Medão. É, na minha cabeça, essa piada tinha ficado melhor. É, na cabeça da gente tudo fica melhor. Enfim. O jogo é simples, curto e dinâmico. Basicamente andamos de bicicleta, com a premissa de irmos até a nossa casa, pois já está bem escuro. A parada do hambúrguer que vemos no título acontece por conta da pai que estar com um lanche e de sairmos de um fast food. Por incrível que pareça, isso é de extrema importância para o plot, então guardem bem essa informação. Durante o percurso, algumas coisas interessantes acontecem. Mas antes, eu posso falar um pouquinho sobre a parte técnica do game? Pode! Ah, beleza então. Eu adorei essa estética simples de rodovia, onde enxergamos um palmo de distância por conta da luzinha da bike. E por falar nisso, a gameplay é bem diferente também. Porque a gente não tá andando, mas sim, andando. De... bicicleta? Fui eu que fiz esse roteiro? A ideia do jogador estar preso a uma bicicleta também é bem interessante. Ao mesmo tempo que é algo que te dá velocidade, qualquer tranquinho e você já vai pro chão. Te deixando 100% vulnerável a qualquer tipo de perigo. Ok. Como eu ia falar antes, durante o percurso, algumas coisas interessantes acontecem. Um homem em um carro vermelho passa. Uma bicicleta parecida com a nossa, porém sem o cesto, está jogada na rua. E uma figura branca mais à frente é possível ser vista. Mas antes que pudéssemos alcançá-la... Eu não sei se perceberam, mas o jogo funciona em ciclos. Basicamente, o nosso personagem principal está preso em algum tipo de loop infinito, onde sempre que alcançamos um ponto, ele volta naquela mesma lanchonete do começo. A diferença é que as coisas vão ficando cada vez mais macabras com o passar do tempo. De acordo com a placa, o lugar em que estamos se chama Tuonela, e por enquanto assumiremos ser algum lugar dos Estados Unidos, até mesmo porque eu não sou o mestre da geografia. Nesse segundo ciclo, temos uma poça de sangue em volta da bicicleta, e a figura agora está a pé. Como podemos ver melhor a criatura, aparentemente é uma mulher... Mais um ciclo se passa e bora que bora pra pista. Nessas horas você pode estar dando uma despertinho e mandar um Ah, mas meu caro amigo, é só ir pelo caminho contrário. E não, o jogo não deixa. Dessa vez o homem está repetidamente batendo sua cabeça no volante. Mais sangue sai da bicicleta, porém a principal alteração seria a presença do trem. Caraca, bicho! A partir desse momento, uma nova mecânica é introduzida, a de fugir. Precisamos ficar desviando da mulher e de algumas árvores que estão no caminho. E como a visão periférica é bem precária, tudo fica extremamente mais tenso e divertido, na minha opinião. Após bem sucedido, a nossa recompensa chega. Que ia voltar tudo de novo. Poxete, bicho! Com o quarto ciclo, as coisas começam a pegar. A placa de sua anela está meio diferente. O senhor do carro está com uma aparência assustadora, e o lanche está encharcado com sangue e pulsando, como se fosse um coração. Diferente dos outros ciclos, esse se expande um pouco, indo até uma espécie de ponte com caveiras que nos observam. Podemos ver que o carro do velho está nos seguindo, mas tem algo de diferente com ele. Tá, eu não posso deixar de falar como essas perseguições me lembram aqueles jogos antigos de mobile, como o Subway Surfers ou o Templer Run, onde estamos fugindo de algo e temos obstáculos para desviar. De qualquer forma, após despistarmos o carro encapetado... O quinto e penúltimo ciclo é quando a merda bate no ventilador. Por algum motivo, tua anela está sendo simbolizada por um túnel, e todo o seu percurso é diferente dos anteriores. É nesse ciclo também onde fugiremos do principal antagonista. Essa criatura que me lembrou um pouco o conceito do Lost em Vivo. Sei lá, eu vi uma certa semelhança. Não sei se sou só eu. A criatura gigante não está sozinha, mas acompanhada também pelo maior medo de quem anda de carro. O temido congestionamento de bikes. Puts! Isso me dá arrepios. Tá, deixando as piadas de lado, alcançamos o que aparenta ser a entrada de tua anela. Eu tava me segurando pra não contar, mas tua anela não é um lugar dos Estados Unidos, mas sim o submundo, ou inferno, segundo a mitologia finlandesa. Ela é bem explorada pelo épico chamado Kalevala, onde contava a viagem do herói Vajnemoinen, um xamã que atravessou o reino dos mortos em busca de conhecimento. Voltando ao game, estamos a caminho de Tuoni, mas estamos impedidos pelo carro. O último ciclo se inicia. Será que estamos no mundo real? Estamos no inferno? Seguindo a rodovia que se desmancha, percebemos que o verdadeiro inferno finalmente se tornou aparente. Criou uma certa forma. Quatro figuras aparecem diante de nós, e ficam nos observando por alguns segundos. Após essa observação, a saída aparece. E é bem simples. É só atravessar e... Oh... É claro que não seria tão fácil, né? Né? A assombração finalmente consegue nos capturar, e quando estamos prestes a ser pegos, já basta. Uma espécie de caveira agarra a criatura, mostrando sua verdadeira face, que é a de uma menina. Mas antes que pudéssemos conversar, ou algo do tipo, é devorada pelo demônio, que diz... Você não pertence aqui. What the f... Mano... Cruzes? Mano, não deu arrepio. Vou ser sério vocês, mano. Cruzes? Oh, caraca. Ele que é o cara do carro, então? E aí, olha lá, manhã. Oxente. Why? Sim, durante todo o jogo, controlamos um homem, que após a compra de um lanche, acabou percebendo o quão tarde estava, e por isso, dirigiu as pressas. Não fica claro, mas talvez, por distração, acabou acertando e atropelando, sem querer, uma menina que estava andando de bike. Infelizmente, a garota acabou falecendo, e sua alma colocou o senhor em uma espécie de limbo, com o objetivo de levá-lo até o inferno. Como tinha certeza que a sua alma seria punida, antes disso, queria que seu assassino sofresse um pouco. É isso que vemos durante os ciclos. Diversos tipos de torturas psicológicas são jogadas a nós. A nossa réplica sendo definhada com o passar do tempo, a bicicleta cada vez mais sangrenta, e o principal, a inversão dos papéis. Enquanto uma vez estávamos seguros em um carro, agora estamos no papel da garota, que estava em uma bicicleta. Inclusive, eu imagino que o carro demoníaco talvez seja a visão dela sobre o veículo após o incidente. Essa tortura vai se prolongando até finalmente chegarmos em Tuonela, onde quatro guardiões nos julgam, se devemos ou não permanecer naquele lugar. De acordo com a mitologia finlandesa, Tuone, o deus dos mortos, possui quatro filhos. Kivutar, Titi, Poika e Loviatar. Com essa informação, podemos concluir que a escolha deles foi a libertação da nossa alma, afinal, a saída foi concedida. Entretanto, a criatura não aceitou o julgamento, e como punição, acabou tendo sua alma devorada pelo principal deus do submundo, Tuone. De acordo com ele, abre aspas, nós não pertencíamos ali. Pelo menos, não por enquanto. Aproveitando um pouco mais o vídeo, existiu alguns detalhes extras que eu acabei não mencionando, pra não dificultar a explicação. O primeiro é a simbologia do trem, que imagino ser o transporte de almas ao inferno, e o segundo, o hambúrguer pulsante transbordando sangue, que poderia simbolizar o custo daquela refeição, a vida de uma criança. E, bom, eu acho que isso é tudo. Ah, eu não consigo fazer vídeo curto, né? De qualquer forma, espero que tenham curtido o vídeo, e que tenham gostado do jogo também. É bem difícil encontrar uma experiência curta tão rica em desenvolver uma história aí, tão fácil de se entender. Caso queiram jogá-lo, deixarei um link no comentário fixado, e um aviso, ele é de browser. Nem precisa baixar. Se pá, funciona, tem celular. De qualquer forma, muito obrigado a todos que assistiram até aqui, e nos vemos na próxima, meus amigos. Até mais. Falou. Bravo, brabo, brabo. Gostei, gostei. Caraca, mano, que da hora. Vou ser sincero pra vocês, cara. Deu um medo do caraca, hein? Olha que é um jogo de browser, mano. Não precisa nem instalar. Que que é isso? Mas, mesmo assim, um pouco ele mostrou, me deu um... Tô falando sério, não tô falando de zoação, não. Tô falando que eu fiquei mesmo arrepiado aqui em algumas horas, tá ligado? Porque dá aquela imersão na situação que tá acontecendo ali, e no final tem esse plot twist. Caraca, mano. Bravo, hein? Gostei. Se vocês quiserem, um dia, o pessoal da Twitch que tá aqui comigo também, a gente joga, talvez, quem sabe, não sei. É que vocês tão falando, às vezes, que tem que ter jogo. Vamos ver algum dia que puder ter jogo. Deu o teste pra poder jogar com vocês. Eu gostei. Você serve com vocês, cara. Eu achei bem da hora, bem macabro. O link do vídeo do Renato, eu vou estar aí na descrição, gente. Pra gente dar uma moral pro cara, tá bom? Se vocês quiserem mais vídeos deles, deixa nos comentários. Vocês já sabem como é que funciona. Se tiver mais like, e aí, os comentários pedindo a mesma coisa que você. Seja dele ou de outros canais, eu estarei vendo com vocês com um prazer, tá bom? Gente, vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos, só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu!